Márcia Silva eu mesmo gratidão gratidão e o Frederico o famoso Frederico gente é realmente eu estou deitado nas costas do Frederico a gente tá aqui nessa belezura da natureza gratidão gratidão nós viemos apanhar a safrão é e aí agora nós tiramos para dar uma descansada é e aí a gente tá aqui descansando e agora a gente tem travesseiro macio para poder descansar que é o Frederico então fica assim não esqueça de curtir compartilhar e se inscrever em nosso canal Márcia Silva eu mesmo gratidão gratidão e agora com o Frederico